Sem chuvas significativas, o nível da lagoa de captação do rio Batalha continua a baixar e por isso o DAE alterou a distribuição de água, que agora passa a ser 24 por 48, ou seja, 24 horas de fornecimento e dois dias sem. Os bairros foram divididos em três grupos, Grupo 1, Jardim Ouro Verde e Vila Independência, Grupo 2, Vila Falcão e Região do Bela Vista e Grupo 3, Centro, Autos da Cidade e Parque do Sabiás. Hoje o Grupo 1 terá abastecimento, amanhã é a vez do Grupo 2 e assim por diante. A medida segundo o DAE é emergencial e temporária. As regiões abastecidas por poços não serão afetadas pela interrupção no abastecimento. Alguns bairros, como Vila Dutra, Vila Industrial, Vila Universitária, podem sofrer instabilidade, já que recebem reforço do rio Batalha. A autarquia ressalta que a retomada do fornecimento acontece de maneira gradativa e o tempo de normalização varia conforme o consumo de cada região. Por isso, o uso consciente de água é fundamental no período. O departamento disponibiliza caminhões pipa para atender os moradores dos bairros afetados. O telefone 0800 771 0195 recebe ligações de telefones fixos. O 3235 6140 é para quem ligar de celular. O atendimento é 24 horas por dia.